Este vídeo é pra você que está pensando o que fazer para decorar a sua festa, a sua casa, a sua sala de aula, o quarto da criança. É pra você que está precisando delegar pra alguém a função de deixar o ambiente mais bonito com estas obras de artes. Eu não sei como era a bandeirinha junina da sua festa junina de infância, mas a minha não era assim maravilhosa não, muito pelo contrário. Eu descobri essas bandeirinhas aqui nas festas tradicionais do Paraná e especialmente na festa tradicional da Romaria de São Gonçalo com a família Moraes, que fica lá no interior do Paraná em Góis Artigas e faz uma festa incrível. E fui vendo aquela família, especialmente aquelas mulheres, passando dias, horas, semanas, fazendo aqui essas obras de arte incríveis, que cada uma tem uma personalidade, pra participar desse momento tão especial que era a festa deles, que eu me dei conta da importância da gente fazer da nossa festa mais nossa a partir da decoração, a partir dos elementos que vão compor esse cenário. E eu tive que convidar um artista muito especial pra estar aqui no Festival de Culturas Tradicionais, pra conduzir aqui um dia inteiro de criação de crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo que passar por aqui, nesta casa de bandeirinhas do teto ao chão, que é o Nelo Romanov, que já esteve em outros dos nossos eventos e que, ó, arrasa na decoração e na indumentária e traz a festa popular pra mais juntinho da gente. Então vem comigo conhecer o Nelo e saber como é que a gente faz uma bandeirinha que não é só junina, que é de todas as festas, especialíssima. Uma folha de papel de seda vai nos proporcionar a confecção de quatro bandeirinhas, né? Então a gente vai dobrar uma... E aí pra fazer o recorte das folhas, use a tesoura ou o estilete, mas tenha bastante cuidado com o material que for ser usado e com o público que estaria trabalhando. São crianças muito pequenas, né? É recomendável um estilete mais fácil, uma tesourinha sem ponta, né? Agora vamos fazer as dobraduras. Podemos fazer com... A partir de duas, de uma dobradura. Sempre vincando bem o papel. E a partir daí podemos começar a confecção da nossa bandeira. Uma hora que você junta a sua comunidade e começa a fazer isso aqui, acabou! Olha aí o que que sai. Uma casa inteira de bandeirinha. Porque é uma diversão garantida e é muito bom pra puxar qualquer conversa. Vamos ver, eu vou abrir pelo meio. Não tá pronta a minha bandeirinha, mas eu vou abrir pra ver o que aconteceu. Virou uma gota. Meu Deus, virou uma gota! Ah não, ó, ficou mais ou menos. Ah, tô super satisfeita. Olha, pra mim isso aqui é uma evolução máxima, gente. Eu comecei, não saía nada, eu cortava o papel. Então se você é que nem eu, que não tem muitas habilidades manuais, e o seu primeiro corte fez um buraco no meio do papel, não desista! Continue! Porque cada bandeirinha é uma história nova e bandeirinha é um assunto que não tem fim. Dá pra você fazer e ficar horas com as suas crianças, com os seus adolescentes. Eles adoram, gente. Eles juram que não no começo, mas eles ficam horas contando histórias da vida deles que você nunca nem soube a partir dessa utilização aqui, desse tempo em conjunto, em comunidade. Então, vamos lá. Oh, no! No! Eu vou pegar você! Então fica aqui o convite para você decorar não só a festa junina, mas para você decorar vários momentos da sua vida pessoal ou profissional na escola, se você é educador ou educadora, com essas obras de arte aqui e conhecer um pouquinho mais das culturas tradicionais aqui no canal. Se inscreve agora e aproveita para ver várias aulas com dicas de decorações de festas tradicionais, de indumentária, de uma série de informações sobre fandango, folia, congada, tem muita coisa por aqui. E se você fizer nessa escola, não deixe de mandar um comentário aqui, eu vou querer saber como é que foi a experiência e como é que ficou a decoração da festa que é de todos vocês. O festival de culturas tradicionais ainda não acabou, mas já passou um dia inteiro aqui na vivência de bandeirinhas e eu estou aqui vestida de Nelo Romanov, que fez aqui essas bandeirinhas especialmente para mim. E aí, olha só isso daqui, lembra daqueles fiozinhos que estavam vazios esperando a sua bandeirinha? Olha o que aconteceu, vem comigo ver como é que está a nossa casa de bandeirinhas. Olha que show, gente! Olha essa aqui, olha a situação dessa bandeirinha, gente. Olha aqui, maravilha! Aqui, olha essa aqui cheia de setinhas. Aqui tem uma que eu amei, essa eu amei, ó, destrelada. Ai, que flor! Ai, toda diagonal, gente! A nossa casa de bandeirinhas ficou cheinha, do teto ao chão, completinha, tá? Assim, uma delícia morar aqui nessa casinha hoje, para continuar essa festa e fica o convite, porque afinal, bandeirinha é um assunto que não tem fim. Então faça a sua, faça muitas, junte as suas crianças, sua família, sua comunidade e vem fazer umas bandeirinhas para ser feliz.